Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora falar da Oxe Master e a confusão desses vídeos, gente. Oxe Master aparece numa casa, na outra, quem é novo não entende nada. Nesse vídeo ela apareceu na sua casa na cidade, que foi comprar algumas coisinhas, inclusive pote. Tem uma cena que já aparece ela indo, comprou algumas coisas junto com a Dede. E ela disse que o carro foi para o mecânico e foi difícil de achar, gente. Porque começou a vazar gasolina, diz ela que Dede e Nelzinho veio trazendo o carro atrás. E, moral da história, estava vazando combustível porque o tanque estava muito cheio. E a Oxe Master deu graças a Deus porque ela pensou que era um mangote, coisa assim, gente. A mangueira, né, da gasolina que tinha furado, algo assim. Mas ela disse que não. Era muita gasolina, um perrengue chique, passada e engomanda. Ela ficou até aliviada, né, porque seria um gasto a mais, tudo que ela não queria. Depois passou na feira, foi comprar algumas coisas para a casa do Cupim. E diz ela que iria comprar ração também, para os animais. Aham, sei. Passou numa loja de animal de estimação. Não, filha, não faça isso, não. Diz ela que estava querendo um animal de estimação. Não sabia se queria codorna ou coelhos. Ela se apaixonou pelos coelhos, que estavam 20 reais. Ela queria comprar um casal para um não ficar sozinho. Mas ela disse que só a gaiola de casal era 200 reais, mas estava em falta. Então, deixa para lá. Mas ela está pensando nessa possibilidade de ter um novo animal de estimação que ela está sentindo falta. Gente, me pulpe, se pulpe e nos pulpe, Oxemaster. Ela disse que queria os coelhinhos para criar solto. Mas como tem cachorro, né, eles vão ter que ficar na gaiola. Gente, ela pensa que criar coelho é fácil. Rapaz, você não cuidava nem do Chico, que vivia largado no que tal tu acha que ela vai limpar bosta de coelho que caga mais que tudo. Gente, gente, gente. Menos é mais e hoje é mais. Tem mais bichinhos para sofrer. É melhor você desistir dessa possibilidade. Depois já apareceu em casa, mostrando as coisas que comprou. Inclusive aquele baldão, gente. Eu não sei o que se chama baldão, tonel, barril. Não sei como se chama. Para colocar água para ela usar no banheiro, que ela disse que precisa lavar. Porque está muito tempo desativado. Por enquanto, ela está usando os das irmãs. Pois é, gente. Comprou os legumes, algumas coisas para comer, para ela fazer, né. Só que ela não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada. Está usando a panela elétrica. A menina fez uma sopa de legumes, gente. Os legumes tudo duro. E bem que ela falou, né. Acho que não está muito bom, não. E realmente, ela comeu e achou ruim a sopa. Claro, não conseguiu. Ela disse que não sabe muito bem usar a panela ainda. Gente, que dificuldade tem. Deixava o negócio cozinhando lá, filha. Pô, só degomada. Rapaz, não precisa fazer uma sopa de legumes aí. É para acabar o mundo, hein. E até esse exato momento, gente. Os comentários estão desativados. Quem me passou que ela soltou o vídeo foi minha tichuquinha linda e maravilhosa. I love you, tichuquinha. Então, é isso, gente. Até o momento, comentários desativados calando seus inscritos, né. Que deu muita polêmica nos últimos vídeos. Agora, os remakes não pegam mais. Animal de estimação não, mulher coelho. Nem pensar, querida. Nem pensar. Porque tu não vai saber cuidar não, hein. Passada engomada. Então, é isso, tichuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, nova. Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.